O meu filho, você tá brincando aí, meu filho? Oh, meu filho, não brinca nesse chão frio não, assim não, meu filho. Oh, meu Deus. Oh, mãe, o chão não tá muito frio não, mamãe. O chão não tá muito frio. Oh, filho, é frio sim, filho. É perigoso você ficar gripado, meu filho. Aqui na comunidade, sempre passa os camelôs vendendo um monte de coisa. Eu vou comprar um tapete pra colocar aí e vou pagando aos pouquinhos, meu filho. A mãe paga como pode. Olha o tapete, olha a rede. E aí, senhora, e aí, morena, e aí? Vai rede aí, vai rede, vai tapete. Tapete bom, peludo, fofinho. Dá até pra dormir, senhora, em cima, senhora. Baratinho, baratinho. Bora, bora, bora comprar. Vem ver aqui. Olha a rede, dá pra pendurar aí, ó. Pra tirar um lazer aí com o filhote. Bora, bora, bora comprar, senhora. Ai, quanto que tá o tapete, moço? Você vai querer o quê, dona Lu? A rede ou o tapete? Você só quer ver o tapete? Toma aí. Ai, eu quero sim o tapete. Ai, gente, como vocês adivinharam? Eu tava precisando de um tapete. Que tapete lindo. Nossa, fofinho. Quanto que tá o tapete? Que tá esse tapete tão lindo? Muito bom esse tapete. Viu, dona Lu? Cem reais, baratinho. Você paga em duas vezes. E, ó, muito bom. Você vai gostar. Parece, ó, que tá dormindo. Pode até dormir nele, porque é fofinho. Parece que tá dormindo em plumas de ganso. Muito bom esse tapete. Fez uma boa compra. Mês que vem eu tô aí, tá, dona Lu? Tchau, tchau. Tá com Deus. Tchau, tchau, menininho. Menino bonitinho. Tchau. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pátula canina, vai. Vai, 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 vai. Pátula canina. Ai, ainda bem que eu comprei o tapete pro meu bebê brincar. Tava brincando no chão gelado Ai, cortou meu coração Comprei aquele tapete por cem reais E vou ter dinheiro pra pagar Apesar, gente, que já tá chegando o dia Meu Deus, eu não tenho tostão O que eu vou fazer, gente? Ah, o que importa é que meu filhote tá brincando E tá feliz ali em cima do tapete Eu vou pagar Não sei como, mas eu vou pagar Dois mil anos depois Filho, quando o cobrador Vim cobrar a mamãe Você pega e fala Que a mamãe não tá em casa Tá bom? Você fala assim, minha mamãe não está em casa Tá bom? Porque a mamãe não tem dinheiro Agora pra pagar ele O Bolsa Família Só deu pra pagar A água e a luz Eu tô fazendo um bico pra comprar Comida e agora me endividei Com esse tapete Quando o cobrador vim, eu vou pagar ele Devo, não nego Pago quando puder Mas a mãe não tem agora Tá bom? Então quando ele vim cobrar a mamãe Acho que ele vai vir amanhã ou depois Você fala assim, a minha mamãe não está em casa Tá bom, filhote? Ai meu Deus, por que eu vou fazer essa dívida, viu? Agora eu tô aqui Preocupada pra dedé Gente, hein? Aqui na comunidade é assim A gente não paga, mas a vida é caloteira É um falando da vida do outro aqui nesse lugar Meu Deus do céu E eu comprei o tapete Porque meu filho tava brincando no chão frio Eu vou conseguir pagar Vai demorar, mas eu vou pagar Quer uma bolachinha, filhote? Mamãe vai levar pra você, tá bom, meu amor? Três dias depois Deixa eu subir aqui Subir aqui nessa viela aqui Vou lá na casa da Dona Lu Pra pegar o dinheiro do tapete Dona Lu Dona Lu Dona Lu, vim receber aqui o dinheiro do tapete Dona Lu Dona Lu Eita, parece que não tem ninguém De queira não, baby Baby, can I hold in my life Meu Deus O cobrador chegou, filho E agora o que a mamãe vai falar pra ele? Oh, meu Deus do céu E agora? O que eu faço? Não tenho dinheiro pra pagar pra ele do tapete Ai, meu Deus E agora? Filho Como a mamãe falou pra você Você vai até na porta Ai, você fala pra ele assim Minha mamãe não está Tá bom? A minha mamãe não está E a minha mamãe deixou o recado Pra você voltar O mês que vem Tá bom, filho? Tá, bebê? Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo E tem tudo que eu desejo Tá bom, mamãe Eu falo que A senhora não está em casa E é pra ele passar Só no mês que vem Eu falo, mamãe Homem Minha mãe Minha mãe mandou te falar Que ela não está em casa É pra você voltar Só no mês que vem Sua mãe falou Pra falar Que ela não está em casa? Dona Lu Está me enrolando Meu filho Ô, filhote da mãe O que você falou pra ele? Você falou que eu falei Que não estava em casa Com certeza Ele desconfiou que eu estava aqui E pediu pra você falar isso Filho Ah, mas tá bom O importante é que ele foi embora E agora Eu vou ter que arrumar esse dinheiro Até o mês que vem Porque senão Vai ser babado Eu vou ter que ir